O dito de serviço era R$ 1,50, até a gente chegar a passar por um problema e saber que eu quero uma escravidão. Chegou um momento que eles disseram, rapaz, esses negros não tem jeito não. Realmente eu nasci numa comunidade de Bonfim, com nove anos eu começava a trabalhar na roça, né? No caso funcionava um engenho, que fabricava rapadura, cachaça. Obrigado, porque nesse tempo os dito de serviço eram muito baratos, as diárias. Os pais pediam para os filhos de nove anos de idade e ajudarem no corte de cana. Já tinha que ir cortar cana, ajudar ele para sobreviver, né? Eu parei de estudar, eu tinha 15 anos porque não tinha como estudar e trabalhar. A gente mesmo com 11 anos não sabia o que era uma roupa. Andava com um saco de pano nas costas para vestir. Fazia umas compras, o feijão mesmo que a gente conseguia era feijão gandu. A gente chama feijão de pau, né? Isso era os sete dias da semana comendo gandu. Ou comia o gandu ou o caldo do gandu. Ia pegar a batata, machucava, botava água dentro, fazia aquela papa e comia. Não era fácil. Os pessoal lá trabalhava a semana todinha e tinha uma barraquinha que era onde comprava os alimentos. Não recebia dinheiro. Ia pegar os alimentos para levar para casa. Era obrigado a comprar nessa barraca. Eu acho que mais ou menos em 81, 82 ainda existia isso. E quem não quisesse já sabia, tinha de ou levar um sorrote ou alguma coisa, tinha de acontecer. De quem não aceitasse a maneira que tinha de ser o pagamento ou o trabalho mesmo. Nós não tínhamos esse conhecimento todo. Até a gente chegar a passar por problemas e saber que eu quero uma escravidão. O dia de serviço era R$ 1,50. Houve uma venda da propriedade lá onde a gente morava. Meus pais tinham de sair de lá. Do lugar que eles sempre sobreviveram de lá, né? A proprietária faleceu. Aí os herdeiros foram e entraram para fazer desimplementar a escritura, para vender. Porque a dona faleceu e vendeu a propriedade para um cara de São Paulo, que nós não tínhamos conhecimento de quem era. E eles deram 24 horas para a gente sair de dentro da propriedade. Levaram a gente à justiça alegando que cumpriu a propriedade de ponteira fechada. Sem nenhum morador. E o juiz, no momento da audiência, o juiz viu que ali era conversa, que tinha de fato o morador lá dentro. Aí começou toda a mobilização da gente. Ou a gente corria atrás dos direitos ou a gente saía. Tivemos capangas andando atrás da gente de 2005, de 2003 até 2007. A gente passei muito perrengue. Era policial, eram os capangas dos proprietários. A gente ia trabalhar, eles seguiam. Nós chegamos a plantar uns 5 mil pés de banana, eles arrancaram. Era para intimidar, porque eles estavam lutando e nós lutando também pelos direitos que nós tínhamos. Eles destruíram muita coisa. Eles destruíram milho, feijão, fatido de coentro já encimentado, para mais de hectare. Muita coisa foi destruída. E meu pai, quando eles mexeram lá para tirar os pulos de dentro, eles mexeram logo com ele, que ele tinha 14 filhos. E eles viram se não mexessem logo com ele, aí ele era uma das pessoas que ia conseguir abater eles lá na frente. Aí eles disseram que só tinha um jeito de acabar com isso se botasse o leão na jaula. E realmente, aconteceu um fato que até hoje nós vamos para saber o que foi, de fato mesmo. Foi o acontecido que chegaram e mataram ele. A gente continuou. Mataram os mais velhos, mas ficamos mais novos para levar adiante. Eu acho que é na hora do sofrimento que a gente procura a força para existir. E foi o que aconteceu. Até chegar o momento da gente provar que nós não era invasor. Foi onde chegou a carta da Fundação Palmaria em 2007, declarando que a gente não era invasor. Que já morava lá há muito tempo e tinha família lá muito antiga. Pelo trabalho do Autopólio do Inca, mostrou que tinha família lá que estava com mais de 150 anos lá dentro. E quando nós conquistamos a terra, a primeira coisa que nós fizemos, com os plantinhos de cana, o mais novo arrancou e destruiu tudo. E fizemos plantinho de bananeira, laranjeira e hortaliça. Hoje, você chega lá no Bonfim, o que você vê lá é bananal, laranja e hortaliça. E então, as árvores maravilhosas. É o primeiro quilombo reconhecido na Paraíba. É o Bonfim, reconhecido, titulado e tudo regularizado. A gente tem o maior cuidado do mundo, para não poder botar nada que contramine a terra, de jeito nenhum. Nós fazemos rodízio de cultura. Rodízio de cultura é o seguinte, você for o plantio em uma área, aí tem de dar o descanso. Depois, quando tirar aquele plantio, dá o descanso para voltar com outro plantio de volta. Aí, a terra já tem de dar um descanso um pouco, aí faz o plantio e dá normal de novo. Graças a Deus, o respeito com a terra é o primeiro lugar que a gente faz. Hoje, já estou à frente da associação, acho, por mais de 16 anos. A gente conquiste a terra, mas a luta continua. Tanto tem a luta de sobrevivência da comunidade, como tem aconselhamento de família lá dentro. Tem várias coisas que a gente precisa estar atento ao dia a dia. Não é tão fácil. Tem gente que pensa que uma luta acaba no momento que conquista as coisas. Não é. A luta continua. Sempre a gente toma em reunião. No mês, eu acho que é uns três ou quatro encontros que a gente tem. E ali é onde tem as crianças, tem tudo. E a gente conta essa história sempre para eles ficarem sabendo o que aconteceu. Que em grupo a gente se reúne, se conversa, bate papo, bota as coisas em dia. Pensa no futuro. E também conta a história passada, que não era muito boa, né? Para nós não cairmos no desafio de continuar cometendo o mesmo erro. Eu acho que a gente tem que ter consciência do futuro que a gente está adquirindo no dia. Principalmente família, para fortalecer a raiz que vem chegando e não cair no erro que nós caiu. Nós abrimos espaço lá para quem quiser conhecer o quilombo. A porta está aberta. Os quilombolas... Eu muitas vezes assisto jornal e os quilombolas, a terra é dos quilombos. Muitas vezes eu vi. Não existe. O que não existe, rapaz? Se a gente sobreviveu dela, vive nela, nascemos nela. Existe sim. Agora os povos que nunca respeitaram ela. Esses grandes atos mundiales poderiam ter mais respeito com os territórios. Um que respeita o território, está respeitando a natureza, e outro que depende daquilo ali para sobrevivência. Eu acho que o que faz o tempo inteiro eu não desistir e continuar é porque eu acho que é uma missão. Quando Deus deixa a gente na terra, tem alguma coisa plantada ali, né? Hoje mesmo, se eu deixar de desistir do que eu comecei lá no território, muitas famílias dependem de mim. Aí as coisas ficam difíceis. Eu tenho que levar adiante até chegar um outro segundo e tentar fazer o que eu faço. E é isso que eu vou preparar para frente, se Deus quiser que eu não sou para sempre. No Bom Fim hoje tem chegando umas 120 pessoas, entre criança e adulto. Eu acho tudo feliz da vida, porque não existia felicidade mais do que existia hoje. Hoje a gente pode dizer que nós somos livres, sim. É uma liberdade grande, nós ensinamos as coisas da gente e planejamos. Eu sinto muito orgulho e me sinto à vontade. Eu acho que o maior valor da vida é o cara sofrer para na frente o cara ter orgulho do que fez. E para frente é que se anda. Eu acho que o maior valor da vida é o cara ter orgulho do que fez. Eu acho que o maior valor da vida é o cara ter orgulho do que fez.